Salve, galerinha no canal! Não tá piscando, mas tá gravando! Vamos lá, tio! Dá pra passar ele pra nós aí, vai! Parar, tio! Salve essa porra, essa frimona, irmão! Ai, ai, tio! Vamos, irmão! Bora, tio! Vamos lá, tchau! Vamos lá, tchau! Vamos lá, tchau! Fala, tchau, tchau! Caralho! Vai ver que vai jogar pro lado, seu pau no cu do caralho! Porra, será a pista, porra! É brincadeira, tio? Ah, meu irmão, os caras são assim, eu acho que é o dono na pista! Caralho! Valeu, tio! Vamos lá, tchau! Vai chegando, vai! Não fico muito aberto, não, porque os carros vêm na contra-mão é foda. Não fico muito aberto, não fico muito aberto. Viu, Chetil? Vai chegando, bumbá. A outra. e aí o o o o O que você está? Você está? Você está? Você está com a tua! Eu estou com você! O que é isso? Tá demais, viu? Não tá piscando, mas tá gravando, vai chegando, vai. Escalizaçãozinha, de live vai pra nós. Quebra amuletions. Segurançazinha, tudo em graxãozinha. Deixa eu passar logo esse caminhão. Essa aí, tio, tamo junto, viu? Tá chegando, nós. Com o tempo de vida, uns 4 minutos, eu acho, né? Essa é a Rodoviária Federal. Tá chegando, tio. Aqui, agora, que é fogos. Vixe, vai chover, tio? Isso, não. Dá uma chegadinha pra lá, tio. Pra nós passar aí. Valeu. E tamo juntos. E tamo juntos. Tio, tio. Tá bravo, tio. Tomara que não chove, velho. Poxa, vai acabar com a alegria da criança. O solzão tava brilhando. Não, não vai não, tio. Tio, é louco. É louco. Isso. Vai chegando, tio. Não foi? Tá na frente. Não. Esse aí foi da linha aqui, agora. Isso aí foi da linha aqui, agora. Tão chegando, tio. É isso aí. Não dá pra tu esquecer de muita graveja. Vai. Tão de moedas. Acá. Matiu. Ó a gente tá aqui, ó. Famã. Aí, William. Tamo junto, hein? Famãzinha e a Rosé. Eita, não. Ó a gatinha, só. Só as gachéas. Essas gachoras. É isso aí, galerinha. Vou entrar aqui no posto. Você já conhece o posto já, né, galerinha aí? Vou abastecer a motoca logo aqui, deixando um trinx. Tanque cheio, claro, como sempre. É isso aí. Valeu pela força. Nós aí tamo junto. Inscreva-se no canal que ainda não for inscrito. Deixa o like, favorece o vídeo e compartilha geral aí. E conto com vocês, valeu? Um beijo pras meninas do canal. Um abraço pros manos. É nozes. Tô indo nessa. Deixa o like, não, monstro. Divulga geral e compartilha. Enfim. Vamos ajudar aí, valeu? É nozes, tô indo nessa. Valeu. É dentro da frente, não de um vácuo. Divulga geral aí. Instagram, tá na descrição do vídeo. Arroba loucas delas bruxo. Acesse o link direto aí, valeu? É nozes. Bora, rapaz, e aí? Olha o brother ali que tava lá na outra vez, que a gente passou, gravou também, tem outro brother aí cá. Bora! E aí, sabe? Tranquilo. Na galera, lembra aí. Valeu. A galera toda já passou aí no canal, já. É, V-Power. É isso aí, galerinha. Fechar por aqui, valeu. Tô indo nessa. Olha o post aí de sempre, né? Valeu. Fui, tchau.